A melhor banda do Brasil 30 anos, 6 caras Ninguém saiu, vai dentro Vem pra voar, vem pra voar Foi uma festa cheia no Brasil E a vitória nos filmou A melhor missão de homens que fez A melhor missão de homens que fez Sentiu a perna de uma energia Quando eu perdi, não é que você A dor de bem, não é que você E o tempo porra, não é que você Quase perdi, não é que você Um beijo pra você A melhor missão de homens que fez 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 Eu quero uma festa junto com a mim Aquele que me desce sou Se te amar a minha mente A noite não me desce A noite não me desce Música 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 Música